Foi realizado um pagamento no site via Pix no dia 5 e entregue no dia 27 de setembro. Este player de som automotivo, apesar de estar entre os mais baratos anunciados, se comportou bem nos testes que realizei. Tem alguns diferenciais comparados a outros da mesma faixa de preço. O display um pouco maior que a maioria proporciona uma fácil visualização. Nesta unidade testada se comportou com uma boa recepção de rádio FM. Os fabricantes de aparelhos mais baratos têm deixado bem fraca a recepção nos modelos de baixo custo. O acabamento também é muito bom nesta comparação com os de valor aproximado. E com iluminação de várias cores, dá a opção ao usuário de deixar combinando com a iluminação do painel do seu veículo. Quando recebi o equipamento, não achei na caixa e nem no aparelho referência à sua marca e modelo de fabricação. Mas no site de vendas AliExpress, dando uma observada no anúncio com atenção, eles se referem a este aparelho com o seno da marca Reaco. A pronúncia não deve ser bem essa, deve estar em chinês. Onde mais se encontra referências a este fabricante são sites de venda online, não tendo um site específico da marca. Deve-se tratar de mais uma pequena montadora que adquire os produtos OEM e assim cria uma marca fantasia para anunciar. No Bluetooth, este aparelho, ao se tentar sincronizar, aparecem dois itens na lista de dispositivos a serem emparelhados. Um item é a conexão para enviar músicas e realizar ligações. Outro item é a conexão via Bluetooth para um aplicativo específico, a fim de ser gerenciado via telefone e mais algumas funções de conexão. Smart BT iPlug é o nome do aplicativo para baixar, tanto na versão Android como para iPhone. Aqui na loja do Google Play, o aplicativo Smart BT iPlug já foi baixado e instalado. O aparelho reproduzindo pelo cartão SD o aplicativo Smart BT iPlug. Conectado e aqui já é possível fazer a troca de músicas de dentro do cartão SD pelo telefone e conectado via Bluetooth. Ele monitora também o volume do aparelho. É possível aumentar e baixar o volume do aparelho via aplicativo. A função SD está anunciada em cima. É possível modificar o equalizador do aparelho. As equalizações pré-gravadas de fábrica aparecem no display do telefone e são acionadas no aparelho. O equalizador OFF também é acionado. Clicando em tom é possível aumentar o agudo e o grave. O controle de alfalante no carro para frente e para trás de um lado e para o outro também pode ser realizado via aplicativo. controle loudness retornando a página inicial pausa play repeat random todas as funções que estão os botões do aparelho são acessíveis através do aplicativo o setup do aplicativo possível trocar o tema do aplicativo o 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 e o Função rádio Multifunção Car MP3 Player De acordo com a caixa Não tem uma marca definida Nem na caixa Nem na frente do aparelho Um aparelho sem frente destacável Com duas entradas USB Uma para carregamento E outra para leitura de pendrive Aqui a entrada de cartão SD Entrada de cabo P2 para auxiliar Quando o aparelho está em repouso ele fica mostrando o display de horas Isso porque ele está energizado nos dois fios amarelo e vermelho Que são feitos para alimentação O fio amarelo é constante e o fio vermelho é através da chave na função acessório Se o proprietário do aparelho quiser que esse aparelho fique ligado sem a chave de ignição Essa informação de horas vai ficar constante acesa no display do carro E ele vai ter um consumo também um pouco mais alto Que pode vir a levar a descarregar a bateria Então o correto é a ligação do fio vermelho Do conector de alimentação Que acompanha o aparelho Controle remoto Conector dos alto-falantes Traseiros é o rosto e o verde Dianteiro é o branco e o cinza Aqui a gente tem o preto que é a terra O vermelho que é a chave de ignição E o amarelo que é a bateria No botão do centro Escrito mod Acionado O botão superior é para adiantar a emissora Forma crescente Botão de baixo Retrocede Esse botão de cima Banda FM1 6 memórias FM2 mais 6 Apertando 3 segundos É auto memória Ele vai procurar as emissoras mais fora da região E botar na ordem de memória De 1 a 6 Um aparelho com um display bem grande Fácil de visualização Para quem tem algum problema De visualização no painel do carro Nesse formato é excelente Agora colocou na ordem de memória FM1, FM2 FM3 Seis 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 Então ele encheu as memórias Por ordem de potência Da mais forte até a mais franca A recepção até que foi razoável Ele conseguiu encher as 6 memórias Com ajuste de horas Com o rádio ligado Manter pressionado Manter pressionado O botão Multiclock Aqui no canto Inferior esquerdo Ao manter pressionado 3 segundos Ele aparece O indicador de horas Pressionando mais uma vez Por 3 segundos Ele começa a pressionar o primeiro algarismo Para acerto da hora A função tem que ser acionada Bem rapidamente Senão já volta Ao estágio normal Agora pode ser Se acionar a hora aqui Mais um toque rápido Ele começa a piscar os minutos Pronto para ser ajustado No botão de volume Outro toque Ele volta novamente Para o ajuste de hora No botão de volume Pressionando por mais 3 segundos Ele está pronto Para a operação normal Da hora do relógio já ajustado Sempre que o botão Multiclock É pressionado Por 3 segundos Ele entra na função hora Mais alguns segundos Ele volta para a operação normal No botão central Grave Mais grave ou menos grave Que é a batida de som Mais um toque Tego ou agudo Mais um toque Balanço Right Ou balanço Left Outro toque Fader From Alto-falantes dianteiros do carro E alto-falantes traseiros Como todo Como a maioria dos aparelhos de som automotivo Ele tem 4 séries de som 2 dianteiras e 2 traseiras Retornando novamente ao menu Grave Agudo Balanço Fader Loadness Reforçador de graves Médios e agudos Curva 1 embaixo Load acionado Loadness Loadness desligado Novamente um toque no botão central de volume Equalizador Flat Rock Pop Class Jazz Equalizador Off Na posição Equalizador Off Ele entra as operações manuais De grave e agudo Que são as mais recomendadas Que fica um ajuste melhor Feito pelo usuário Nessas equalizações automáticas Ele tem um nível de grave médio e agudo Determinado pelo fabricante Nem sempre agrada ao usuário Mais um toque Mono estéreo Novamente tocando o botão centro DX e local Tanto o mono estéreo quanto o DX local Pode ser selecionado para a melhor recepção do rádio Voltando novamente ao volume Encerrando as funções do Controle Central de configurações do aparelho Aqui em cima do botão do volume Tem um sensor do controle remoto E o microfone para o Bluetooth Nas duas entradas USB A de cima em vermelho É para a carga do telefone Ou outro aparelho Na entrada de baixo Leitura USB Inserido o pendrive Na unidade de leitura USB Ele começa a tocar as faixas MP3 Gravada dentro do pendrive Indicando na tela O nome das músicas Uma função que Em alguns modelos mais simples Vendidos Nos sites de venda De equipamentos eletrônicos Fabricados na China De baixo custo de aquisição Não tem geralmente Essa função De ler títulos Ele mostra só tracking 1 Tracking 2 Aqui embaixo Aqui embaixo Não tem o pause Função para tocar Só a introdução das músicas Função Repeat Repeat on Repeat folder Que é a pasta Ou repete todas as músicas Random Busca aleatória de música no disco Aqui seria menos 10 Para baixo E aqui mais 10 Para cima Como nessa pasta tem poucas músicas Ele adianta e logo Volta para a primeira Nas setinhas Ao lado do controle de volume Ele vai adiantar de 1 em 1 Ele vai adiantar de 1 em 1 a música Ou retroceder Em 1 em 1 E aqui De 10 em 10 Ou menos 10 No mesmo botão de acionamento Power Localizado entre os dois botões De setinha É o botão de troca de função Onde ele troca Para bluetooth Auxiliar Rádio USB Quando o aparelho está reproduzindo um arquivo No cartão SD Ou no USB Aqui nesse botão superior Do lado esquerdo Escrito Band AMS Que é a função troca de banda em rádio E auto memória assist Também em rádio Esse botão pode ser em bluetooth Para atender chamadas O de baixo Para cancelar chamadas E quando está no USB E cartão SD Ele mostra Título das pastas Nome das pastas Nome da música Ele vai trocando O nome do arquivo No display Ou o nome da música No display Agora ele está mostrando O nome da pasta Agora ele está mostrando O nome da música Título Da música Nome do artista Álbum Novamente o som Então essa é a lista de informações Que ele busca De dentro do cartão SD Ou de dentro Do pendrive Quando está devidamente nomeado Existem alguns arquivos Que não tem título Não tem artista Não são nomeados Aí essa função Não vai funcionar corretamente Como aqui Está devidamente nomeado Todas as músicas Com artistas Álbuns Nome da pasta Então tudo aparece no display Em sequência Apertando o botão E está Álbum Diretório Som Na função bluetooth Vamos tentar aparear ele Com o telefone Indo nas configurações Função bluetooth Ligando o receptor bluetooth Ele achou Car bluetooth Conectando em cima Conectando em cima Conectando em cima do carro bluetooth Ele já está conectado Selecionou a faixa Selecionou a faixa Já começou a executar Uma faixa de áudio Gravada em p3 Dentro do telefone Reproduzindo no rádio Reproduzindo no rádio Reproduzindo no rádio No meio dos botões De seta para frente Seta para trás Ele faz a busca de músicas Localizadas dentro do telefone Tanto adianta as músicas Quanto retrocede Quando eu realizo a adaptação Das placas bluetooth Dentro dos aparelhos mais antigos Essa função não tem Essa função A2DP Que faz o controle Do bluetooth Na frente do aparelho Só é possível Em aparelhos mais modernos Da mesma forma Que se controla As músicas dentro do pendrive Dando pausa Ou adiantando Ou retrocedendo Agora o símbolo de bluetooth No display Fica sempre aceso Quando ele não está conectado Ele fica piscando Agora com o toque prolongado No botão de volume Ele entra no modo de configuração De cores Agora ele está no modo automático Novamente o toque prolongado Azul Verde Vermelho Amarelo Púrpura Cian Branco E automático Que fica trocando todas as coisas No display Quando o rádio está ligado Função Leitor de cartão SD Os controles para arquivos De dentro do cartão SD Estão na mesma localização Como se fosse para usar bluetooth Ou USB Na seta aqui de cima Adianta a música De baixo retrocede O número da faixa da música O display acompanha o ritmo da música O display acompanha o ritmo da música O display indica O cartão SD está tocando Faixa de MP3 Botão de play e pause É o primeiro Mesmo da memória 1 do rádio Que dá para retroceder de 10 em 10 Ou adiantar de 10 em 10 As faixas dentro do arquivo Adicionada a pilha ao controle Com o aparelho Um dos mais baratos Que tem a venda no AliExpress Não veio incluída A pilha do controle Engraçado Que veio junto Um plásticozinho Para isolar a pilha Mas não veio a pilha Mas O importante é que ele funciona Volume mais Volume menos Seletor Grave, média, agudo Balança Que nem o botão central do aparelho Adiantando faixa Auto-memória do rádio Bando FM1, FM2, FM3 O mod Trocando para Bluetooth Ou auxiliar Ou rádio Vai ser compatível com o controle remoto sem fio Se a pessoa quiser usar uma caixa Bob, por exemplo Não sei dizer Provavelmente não Porque o controle sem fio Tem que ser compatível com a marca do aparelho E esse aparelho Nem tem marca Então fica difícil Mas por acaso Pode coincidir A configuração de controle remoto dele Ser igual a de outro aparelho Que esteja cadastrado Nas configurações do controle remoto sem fio E ele vai funcionar Aí teria que ter vários controles aqui Dessas marcas em mãos Controle sem fio E começar a testar função por função De cada modelo De aparelho Porque o controle remoto sem fio É compatível Para saber se esse aparelho vai ser compatível E também temos Os mesmos botões Adianta 10 Ou retrocede 10 Adianta 10 diretórios Retrocede 10 diretórios Ou 10 pastas O botão display Que toca para a hora Pausa Toca a introdução de cada música Repete cada música Ou repete cada pasta E random Que é a busca aleatória de música no disco Mute Cancela o volume Se pressionar 3 segundos O botão diretório Ele troca de pasta E dá o nome da pasta Então tem como trocar as pastas Através dos botões da frente Fala galera Do podcast Comecionando por 3 segundos Botão menos 10 Ou mais 10 Ele adianta o atraso das pastas Um toque rápido Vai adiantar de 10 em 10 Um toque prolongado Vai adiantar as pastas A chegada de 10 O botão diretório A terçao que é a espança E a töntta é o joking O botão direto Cavanê